Lá, 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 Mas eu me lembro, você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta, teu temperamento difícil Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa de cuidado Pra perceber que olha só um brasileiro é o maior desperdício Porque o amor pode estar do seu ar O amor é o amor que aquece, quem aquece a alma O amor tem sabor, pra quem quer queira, joa E hoje o meu prazo nem lembro, quem já esteve sozinho Sozinho E o dia seria teu marido, teu príncipe encantado É filho, bruxa o seu apartamento, vem semana no sítio É um showzinho do Jota Quest só com você